Salve, molecada ligada no Pânico na Band, diretamente aqui, nesse maravilhinho de Congonhas. E nessa semana, uma bomba caiu na imprensa esportiva brasileira. Felipão está de volta aos clubes do Brasil. Depois daquele vexame na Copa do Mundo, o nosso bigodudo acertou com o Grêmio e já vai dirigir a equipe gaúcha em breve aí no Campeonato Brasileiro. Mas vocês se lembram do que aconteceu no último episódio entre o Pânico e o nosso querido Escolar. Mas não posso ficar no bar, Felipão. Não posso ficar no bar, Felipão. Qual que é o problema de ficar no bar? Não posso ficar na padaria? Quem fez alguma coisa pro senhor? Fiz alguma coisa pro senhor, Felipão? O que que eu fiz pro senhor, Felipão? Tá chamando a polícia por quê? O que que eu fiz? Desse aquele senhor. Ô, Felipão, fala com a gente. Você não. Fala com a gente. Qual que é o problema? O que que eu fiz pro senhor? O que que eu fiz pro senhor? Eu sei, mas eu não tava fazendo nada. Você saiu ou você pediu demissão, Felipão? Vamos andar embora. Demissão aqui. Demissão ali no bar. Tô ali no bar. Qual que é o problema? Parabéns, viu, pelo trabalho. Fica muito nervoso. Eu fiquei irritado. Tudo bem, tava de cabeça quente por causa da Copa, né? Cês lembram como é que foi? Então hoje... Salome. Hoje eu estou aqui com uma surpresa para Felipão. Vou tentar hoje aqui me aproximar do Felipão, tentar fazer as pazes com ele. Se é que eu vou conseguir chegar perto do Felipão. Daí cê acha que ele não vai falar com você? Vai sobrar a bomba pra mim dentro do avião. Aí temos o nosso plano B na missão Felipão, que é o talk show nas alturas. Tá aqui já a passagem comprada pelo DeLari, que vai me filmar no Miguel. Que sabe qual é exatamente o voo do Felipão. Mas ele tem esquema aqui nesse aeroporto que eu já fiquei sabendo. Não dá pra saber por onde ele vai chegar e por onde ele vai entrar. Eu vou ter que abordar dentro do avião, é isso? Exatamente. Então tá talk show nas alturas com Daniel Zuckerman e Alfinete tentando agora abordar o Felipão diretamente aqui do aeroporto de Congonha, senhoras e senhores. Você gosta do Felipão? Por que não? Meus três filhos são grimistas. É, então tá bom. O que é mais difícil? O que sofre mais? Fazendo programa do estúdio ou na rua tentando falar com o Felipão? Vocês são guerreiros demais. Isso aqui é a faixa preta. Vocês são muito melhores. Porque às vezes eu quero mandar um pro inferno. Eles estão... Tá chegando aí o Felipão. Ele tá chegando hoje. Vocês estão aqui esperando o Felipão? Caramba, pressão. Será que vocês vão conseguir falar com ele? Eu duvido que ele vá falar com a gente. O que você acha dessa postura assim do Felipão? Um cara que é mais retraidão. Eu nunca fui diferente. É que vocês acham que vocês me conhecem e não me conhecem. Depende, né? Não pode passar do ponto. Mas eu não conheço ele pessoalmente. Eu não tô nem light. Eu não tô nem diferente. Eu sou o mesmo. Aqui o Felipão. Acabou de chegar aqui o Felipão. O Felipão acaba de chegar aqui no aeroporto. Você pode migrar com ele? Pode. O pessoal agora... Atenção do Grêmio. Eu tenho outros tipos de atitude que muitas vezes as pessoas não sabem. O senhor sempre assim, eu já disse muitas vezes. Felipão, gostou do Dunga, Felipão? Só fala aí, toca. Sem brigar. Só quero saber se ele gostou do Dunga. Só quero saber se ele gostou do Dunga. Eu posso fazer uma perguntinha pra ele? Não faça uma pergunta ridícula que vai ser meia chato, né? É uma desconexão total sobre o que tu tá perguntando. Gostou do Dunga, Felipão? Sem resposta. É piada. Não gostou? Não quis dizer se gostou ou não do Dunga. Eu vou te responder daqui uns 4, 5 anos novamente. Felipão, pra variar, não conversando com a gente. A partir de agora tá comigo com o Delário. O Alfinete ficou pra fora. Vamos para o embarque. Tudo bom? O Felipão entrou já, não? Já. Com ele é muito bravo. Puts, beleza. Entrando aqui no embarque, a gente tá separado, eu, o Delário. E vamos tentar essa entrevista com o Felipão exclusiva aqui no Pânico. Pro Alfinete, ele deu uma bela cagada. Bom, toma aqui no ônibus. A gente não sabe o assento do Felipão. Você vai filmar no Miguel. Na hora que o avião estiver lá em cima, no meio do voo, a gente faz a abordagem. Lembrando que o clima não tá muito amigável. Mas vamos ver se a gente conquista o coração desse gauchão. A gente não sabe o que o avião estiver lá em cima, no meio do voo. Bom, é o seguinte, depois do selfie da dona Marquezine, que ela não quis sair nas fotos, na verdade, eu vou tentar o mesmo selfie com o Felipão. Tipo, é a foto onde só você quer sair. E no caso, a pessoa não. Vamos ver aí todo o sorriso maroto de Felipão no meu selfie. Isso é uma piada bem gostosa. Ah, vou rir de ti. Vai começar agora, tá? No programa de hoje, eu quero uma salva de palmas para Luiz Felipe Scolai. Uma salva de palmas para o nosso representante do Brasil. Prazer, Felipão. Eu queria te agradecer em nome do povo brasileiro. E eu tenho um programa que se chama Talk Show nas Alturas. E hoje, uma homenagem, eu gostaria de fazer uma entrevista com você. Não, mas é para o pânico. Na verdade, primeiro eu queria pedir em nome do pânico, o Alpinete foi falar com você. Eu queria pedir desculpa, eu queria saber se você aceita as desculpas. Não, tudo bem. Só queria que você mandasse um recado para o povo brasileiro que te assiste agora no programa, se for possível. Licença, primeiro prazer, Felipão. Muito prazer. Eu tenho outros tipos de atitude que muitas vezes as pessoas não sabem. Tá, desculpa. Eu queria saber como é que você está se sentindo agora. O que você espera depois de 18 anos, você vai voltar para o Grêmio. Então, eu queria que você falasse dessa sensação, se você é um cara que tem superstição. Vocês estão de palhaçada, você quer entrevista um médico ali, ó. Você quer deixar algum recado, né? Se eu expresso isso, rindo, ou feio, é a minha imagem. Felipão, eu queria pedir licença de verdade. Eu já fiz esse quadro com algumas pessoas, queria só que você falasse um pouco. É possível, né? Lei do silêncio, vocês é que inventaram. Se é silêncio, lei do silêncio. Ou vocês é que inventaram. Bom, eu conversei com essa pessoa maravilhosa. Acho que a gente pode abrir pra... Alguém tem pergunta pro Felipão? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta pro Felipão no voo? Quer fazer uma pergunta? Que pergunta que você gostaria de fazer pro Felipão? Não vejo. Bom, eu conversei com essa pessoa maravilhosa, que é o Luiz Escolário. Te volta no próximo bloco. Uma salva de palmas pro nosso Fox Show nas alturas. O Felipão foi pro banheiro. Cara, olha que surreal. O Felipão foi pro banheiro. Tá bom? Tá bom. Fico ali, enchendo a minha paciência. Então eu venho pra cá. Vou vir e fico quieto. Pronto. Luiz Felipe. É verdade, é... Desculpa ter entrado no seu voo, mas é... Na verdade, eu já fiz esse quadro algumas vezes. Eu só queria tentar te entrevistar. Posso fazer algumas perguntas se quiser se responde. Tá bravo? Por quê? Cara, desculpa te abordar assim, mas é realmente pro programa. Posso falar com você, hein? Eu não quero falar com ninguém. Cara, a gente... Na verdade, a gente quer fazer uma entrevista com você. Entendeu? Não tá filmando. Eu tô só conversando com você. Vocês não podem julgar a minha imagem. Vocês têm que julgar as minhas palavras. Bom, eu encerro essa entrevista. O Luiz Felipe Escolar e o Paul Show, nas alturas. Filipão, posso só fazer uma foto pra gente encerrar? É possível? Posso só fazer uma foto pra gente encerrar? Muito rápido. Posso só fazer uma foto? Quer mandar um recado pro Carioca? A gente emita ou não? Não, não. Bom, conversei com o Filipão. Obrigado, Filipão. Já tem que encerrar a entrevista aqui. Tchau, gente. Obrigado. Uma salva de palmas para o Filipão. A gente encerra a entrevista aqui. Valeu. Esse foi o Filipão. Paul Show das alturas. Acho que a gente pode encerrar cantando o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retubante Com muito patriotismo, a gente deseja boa sorte pro Filipão, na sua nova empreitada no Grêmio. Obrigado, Filipão. Bom, é o seguinte, o avião vai descer. Por questão de segurança, eu não vou. A gente foi orientado. Eu já vou desligar meu telefone. Mas vamos fazer agora, pra encerrar o Paul Show nas alturas, nós faremos um bate-bola, um jogo rápido com o Filipão. O jogo é muito simples. Vou falar pra ele. Filipão, se você acha não, você dá uma risada. Se você acha sim, você fica muito sério. Então vamos para o nosso bate-bola a partir de agora. Sim, é sério. Não, risada. Não coloquem palavras na minha boca. Eu já vi muita gente colocando um monte de palavras que eu não coloquei. Assinça, por favor. Eu sei que por trás desse homem sério tem um coração gigante. Eu vou fazer uma entrevista muito rápida, um bate-bola, jogo rápido com você. Muito fácil, Filipão. Sim, você fica sério, não você dá uma risadinha. E caso contrário, você tenha dúvida, você fica de costas. Bom, é o seguinte, você acha que o Fred foi tipo um poste na seleção brasileira? Tá na dúvida. É só, é o jogo rápido, Filipão. Só vou fazer uma pergunta pra você. Você fica sério, é ó, sim, é sério, não é uma risadinha. Deve ser assim. Se o 7x1 for a maior derrota que a seleção já sofreu na vida, você acha que a chuleta tem que ser salgada? É só assim ou não, vai, Filipão, por favor. Você pode, você acha que o Dunga tá ferrado em assumir a seleção brasileira agora? Sim. Você quer mandar um recado pro povo brasileiro? Sim. Quero te agradecer, desculpa, essa foi o Talk Show nas Alturas. Foi uma brincadeira. Obrigado, Filipão. Obrigado, velho. Boa sorte, de coração, por favor. Por favor. Tô te desejando só boa sorte pra você. Por favor. No próximo programa, o Talk Show nas Alturas, nós temos um próximo convidado. Filipão ficou... Vamos respeitar, né? Que é o mínimo que a gente pode fazer. Valeu. Filipão, vem pra cá. Vem tomar chimarrão. Fica tranquilo com nós, que aqui é título. Se os brasileiros não gostam de ti, vai te adoro. Pô, eu sempre fiz isso, gente. Agora, se eu não puder fazer as coisas que eu gosto de fazer, e se eu tenho que ser pautado pra escolher a ob, não vou fazer, vou fazer do mesmo jeito. Gostou, gostou. Não gostou, pronto, vai pro inferno. Gostou, gostou. Gostou, gostou. Gostou.